Ó, o Zé vai fazer o rancho dele aqui, ó. A gente ia deixar do lado de lá, mas decidimos fazer pra esse lado aqui. Que daí aproveita aqui e aproveita aqui. Só pra ele poder guardar as ferramentas. Ó como o mato cresce, gente. Vocês acompanharam que a gente fez manutenção esses dias aqui, né? Ó, tá tirando tudo, ó. Gente, ela é muito rápida. Olha só, já começou a subir até no fio das lâmpadas, ó. É muito rápida mesmo. Ele tá tirando tudo aqui, ó. Ó, agora a intenção é usar essas pedras aqui, ó. Do Faripit, né? Ó, vamos usar aqui. Que aqui vai ser o rancho dele. Ó, ele já nivelou, né? Colocou uma terra aqui pra dar uma sentada. E tá colocando ali, ó. As pedras. Que vai ser a base pra poder fazer, colocar as paredes e o teto aqui pra... Aí, ó. É, gente, as pedras valem a pena, viu? E olha aqui, ó. As trepadeiras, né, então? Ah, mano, levaram aqui. Vou levar, deixa eu baixar o doi calacinho. Aí, ó. Você é o construtor. Operário. Essa madeira aqui, ó, vai ser útil lá pro rancho que ele tá fazendo pra pôr as ferramentas dele, ó. O negócio tá tomando forma aqui no ranchinho dele. A madeira que ele trouxe lá, que a gente achou, né, Corey? Aham. Não, sem comprar nada. É, aqui, ó. Os briques que tava ali no Faripit, tá aqui, ó. Fazendo o chão. Tudo indo certinho. Aproveitando as partes boas. E aqui, ó. O podre tá saindo tudo, ó. Isso aqui é lixo, ó. Que ele tá tirando tudo. Os podre não presta pra nada. Mas deu pra usar uma boa parte da madeira. Quer tirar? Ó. Olha aí, essa madeira aqui, ó. O que o Zéus agora vai cortar é a que tava aqui, ó. Aqui, ó, né? Tava aqui, ó. Então, pra gente poder reaproveitar ela e usar lá no canto, ó. A gente vai usar ela de novo. E ela tá com hipermelibilizante. Antes da gente colocar aqui, o Zéus colocou um negócio vermelho, né, Corey? Uhum. Pra poder segurar a água. Então, de boa, gente. De boa. A gente não tá fazendo nada pra vida inteira também, entendeu? É só pra poder... Segurando ali, ó. Ah, como é que fala? Como é que fala, amor? Vou fazendo um chap-chapes. Um chap-chapes. Ah, ah, ah. Meu... Meu quartinho da bagunça. Pra que que eu vou gastar 30 dólares em 3 4x4? Nós fomos ali rapidinho no dumpster. Pegamos. Vocês viram, gente. Mostrei no vídeo aqui mais cedo. Tá aí, ó. Ele tirou as partes... As partes podres, ó. Eu tirei a parte podre. Aham. Aproveitei o que eu ia usar. Exatamente. E, ó, outro detalhe, gente. Aqui, ó. É tudo com a... Que tava ali no fire pit. Nós ganhamos esse brinque aqui de uma querida no ano retrasado. Ano retrasado. Isso mesmo. E usamos um pouco lá pra dentro. E o que sobrou, nós usamos assim, ó, pra fazer o canteiro, né? Ei, amor. Você tirou daqui também? Eu não tinha visto. Tirou daqui. Ah, mas tem ali. Dá pra fazer ali. O quê? O brinque. O que é? É? A cara dele é de safado. Eu não vi que ele tinha tido. Agora que eu tô filmando, que eu vi que a Thalinha tá desdentada, ó. Os vazinhos, gente. Tirei ali pra completar aqui. Os vazinhos, gente. Tá assim, pra drenar um pouco. Porque choveu ontem. Quando a gente acordou hoje, tava lotado d'água. Então, o Zé deixou de ladinho pra drenar. Drenar mais. Mas tá ficando... Tá dando cara. Tá dando cara, gente. Ó, o teto. Pelo menos proteção da chuva. É. É. É algo simples, barato e útil. Né, Corê? Aham. Aqui eu vou colocar um ar-condicionado pequenininho. Vou um sofazinho ali. Vou ficar bem quietinho aqui. Ai, ai. Quando eu quiser fazer um teammate ou alguma coisa, eu fico bem quietinho aqui. Ou o seguinte, casinha do Julius. A casinha pro Julius. Ei, demora muito. Quando eu vejo, tá jussando o meu lado e o Julius aqui. A gente vem junto. Ó o tempo se formando, gente. Tava maior salzão e já começou a se formar, ó. Até a portinha vai ter aqui no... Fica fofa do Osama. Ó. Olha aí, ó. Até a portinha. Mor, tá perfeito. Ele arrumando o cabelinho dele. Ele sabe que vai aparecer no vídeo e ele vai arrumar o cabelo. Tá bom? Eu não vou filmar você. Tá ótimo. Aqui ele só vai dar uma fechadinha. Vai colocar um... Não sei. Mas tá ótimo, ó. Pra colocar as caixas aqui, ó. Nossa, tá perfeito, gente. Tá... Tá perfeito mesmo, amor. Vai comprar um desse aqui pra você ver. É quinhentão, sabia? É? Quinhentão desse aqui. Ó, o bom é daquele lá, o do vizinho lá. Mas sabe quanto é um daquele do vizinho? Mil e quinhentos. É muito caro. Daí aqui, ó. O que a gente tava pensando em fazer? Esse aqui foi o mato que a gente tirou ontem, né? Daí a gente vai sair limpando agora. Aqui as caixas que ele virou ontem, porque choveu muito, muito. Então, entrou água nas caixas. Ele acabou virando pra sair água. Gente, olha. Olha, a tenda teve que tirar também. A capa tá lá, ó. Olha lá a capa da tenda. A tenda, aliás, né? Teve que tirar o tecido que ele usava pra deixar também ali, que é o tecido pano que ele usa. Tudo encharcado por causa da chuva de ontem. Então, tudo isso aqui vai vir aqui pra dentro. Ele vai arrumar essas caixas. Ó, vai vir tudo aqui pra dentro. E o tempo, ó, continua fechado. Então, a gente vai agilizar agora aqui. Né, Corinho? É, guardar aquela máquina, né? Aquela máquina ali, já vamos guardar. Tá até psicando, dá pra colocar aí, Zé. Vai, amor, cabe bastante coisa. Ó, que nem uma geladeira. Aí, ó. Tem até o pinguelinho ali. Pinguelinho? Trinco, amor. É até o trinco, ó. Abra lá, quero ver dentro. Aí. Aqui vai ficar assim mesmo? Eu tava afim de deixar assim mesmo pra entrar um ar, entendeu? Ou você põe uma tela. Sim, porque já vai vir uma lona aqui. Essa lona vai ficar caidinha aqui, ó. Entendi. Aí, ó. O amigo chegou aqui, ó. Já pegou um rastelo meia boca. E já começou a rastelar, ó. Pegou um rastelinho meia boca e tá aqui, ó. Ó, gente. Ó, gente. Como que ficou, ó. Tá tudo aqui. Ainda sobrou espaço aqui, ó. Maravilha, né? Maravilha. Aqui ele vai fechar. Mas já deu outra cara, ó. E o Marco continua ali rastelando com o rastelinho meia boca. E na Amazon, aquela build da Water? Não, naquele treco. É na Amazon. Foi mesmo. Eu ia falar que foi na Home Depot, mas não foi. Mas faz tempo isso. Vai. Aí, ó. Enquanto eu tô aqui pintando. Pintei aqui. Vou pintar do outro lado já. Na realidade, já comecei do outro lado também, ó. Daí agora chegou reforço. Aí, ó. O Marco tá ali, ó. Assentando aquele restinho de brique. E tava aqui, ó. Preparando esse canteiro aqui, ó. A divisão, né? E o couro aqui, ó. Fazendo os recortes pra finalizar o brique aqui, ó. Gente, então o resultado foi esse. Não é o final ainda, porque nós precisamos colocar algumas coisas ali ainda. Eu vou colocar uns enfeitinhos pra dar um tchan, né? Pra ficar um ar mais colorido, estilo praia. Vou colocar uns adesivos. Já escolhi. Agora só falta colocar ali. Mas como eu preciso finalizar o vídeo, os adesivos só vão chegar semana que vem. Então, esse foi o final do... Como eu disse, não final. Mas esse aqui, ó. Ficou assim, ó. Cafofo do... Cafofo do Zéas. Cafofo do Boma. O Zoma. Tá bom. Amigo, assim, gente. Casinha de ferramenta dele. Tá ótimo. Perfeito. Então, é isso, pessoal. Se você ainda não segue a página Dois Bagrius na Flórida e não tá inscrito no nosso canal, faz esse carinho aqui com a gente. É rapidinho. E aproveita e já curta esse vídeo também. Faz esse vídeo chegar pra mais pessoas. E vai acompanhando a nossa reforma no quintal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!